e vencemos e eu tô no meu novo estúdio tá só para para poder mostrar aqui a parede tá branca ainda tá mas é porque eu vim para cá só antes de botar quadro de botar as coisas porque a qualidade do áudio é um pouco melhor deixe seu like embaixo se inscreva no canal essa vídeo da análise aqui nunca vai ter a qualidade perfeita porque eu faço sem edição mas o fluminense venceu o corinthians no maracanã mais uma vitória finalmente vai deixando seu like embaixo escrevendo aqui no canal e vamos embora falar do jogo o fluminense volta a vencer depois de um bom tempo e aí assim eu vou vai chegar um determinado momento aqui da análise se você tá assistindo isso daqui você quer comemorar a vitória simplesmente o fluminense é o melhor filme do mundo etc assiste com o pensamento de que nem tudo é maravilhoso nem tudo é perfeito se você tá afim de também pô ganhamos esse jogo mas eu não quero sofrer nos próximos jogos não quero que tenha problemas etc etc assiste também com esse pensamento bem uma coisa surpreendeu na escalação né a escalação de de hudson no lugar de iuri porém é até que se prova o contrário hudson era titular atrás voltou foi expulso voltou agora mas enfim eu falo mais da análise dele no no vídeo que sai nessa segunda-feira a análise é individual dos jogadores mas o fluminense até os 15 minutos só ele jogou só o fluminense jogou o fluminense até os 15 minutos só ele jogou e ele chegou até 82 por cento de posse de bola e é óbvio que quando a gente vai considerar aqui isso que eu tô falando para você ter calma também na análise etc óbvio que a gente ganhou tô feliz pra cacete tá tá acabando aqui o jogo na verdade passando as entrevistas tô muito feliz comemoram os gols etc porém é um fato que esse time do corinthians tem seríssimos problemas seríssimos problemas e até os 15 minutos o fluminense precisou trabalhar a bola algumas vezes pela lateral e na primeira na verdade foi bem feita michel araújo para calegar e calegar vai no fundo e faz um cruzamento pensando que na área não tem girafas para cabecear faz um cruzamento para quem vem de trás né bate rebate do chão faz um a zero e o fluminense abre o placar no primeiro tempo mais uma vez fluminense fazendo gols no primeiro tempo só não fez quanto flamengo na verdade né e após o primeiro gol o fluminense tenta um contra-ataque assim administra o jogo mas não sofre o corinthians insiste em jogar pelo meio insiste em jogar centralizado insiste em tentar sempre a jogada centralizada isso vai ser a tônica até o final do jogo aonde fluminense marca muito melhor o fluminense tem dificuldade de marcações nas laterais né com egídio e com na lateral direita com o calegari né não necessariamente num contra um hoje não tinha egídio tinha danilo barcelos amanhã eu falo mais especificamente dele é uma ótima partida mas a expulsão boba no final enfim então dentro desse desse ponto o a lateral do fluminense são são mais vulneráveis e corinthians insistiu 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 em atacar pelo meio isso facilitava o fluminense que tentava contra-ataques ao mesmo tempo que não sofreu lá atrás mas também não emplacava muitos contra-ataques aos 19 o treinador do corinthians o coelho fez alteração aos 15 16 sei lá e assim me surpreendeu porque ele fez e botou o time para tentar jogar fez mudança técnica mesmo bem botou e veraldo o corinthians passou a tentar jogar mais nas costas de calegari numa das faltas que aconteceu por ali é o tero teve a primeira chance do corinthians né o tero bate a falta um cara bizarro chutando chutando e a muriota toca na bola não tive muita certeza se foi tiro de metas canteio digão sente nino entra mas o fluminense ainda continua na mesma estrutura os jogos do fluminense o fluminense joga pra ganhar de 1 a 0 e tentar fazer um segundo gol se der igual aconteceu no jogo de hoje é sempre assim esse é o ritmo do fluminense no brasileirão e assim eu posso criticar esse ritmo posso é eu preferi que o fluminense continuasse tentando gol direto até fazer o segundo terceiro é eu posso exigir que o day hellman faça algo diferente disso não é o que ele acredita de futebol então tem que julgar dentro do que ele acredita também é o fluminense passa a não conseguir mais criar jogadas só contra-ataque contra-ataque muito mal não tinha condições contra-atacar tanto aos 37 outra falta de otero uma defesaça de muriel o cara é bizarro até o chutar é podia ser kicker né igual futebol americano e aos 40 minutos um bom contra-ataque ainda tem duas chances no primeiro tempo ainda né ó segundo contra-ataque pela esquerda fluminense só jogando pela direita só jogando pela direita tentou na esquerda duas vezes e uma nenê chutou por cima e na outra na tabelinha nenê marcos paulo marco paulo de letra utson dominou deu michel araújo o cara que michel araújo chutar mas não tem perna direita então ele dá o toquinho pra utson que esperava receber na frente no fim das contas é um erro de comunicação matou a jogada logo depois aos 48 jogada pelas laterais de novo na verdade com os laterais calegari pela direita cruze danilo barcelo chega na área é como dizia um amigo meu alimento surpresa e cabeceia bola no acabando originando na verdade o gol a defesa de de muriel aliás a defesa de cárcio na cabeçada danilo barcelos o fluminense vem para o segundo tempo querendo jogar no primeiro minuto por exemplo o fluminense até tenta é tenta ser mais decisivo volta mais pressionando mais o corinthians o corinthians tinha feito uma mudança a um minuto de jogo é uma roubada de bola de de utson o elton silva vai pra dentro sofre a falta muito perto de sair um pênalti e é na cobrança da falta nem bate na barreira aos 15 minutos aí olha olha o tempo que demora o fluminense voltou querendo mais jogo mas também não queria mais jogo assim também estava com muito mais medo de sofrer do que vontade de atacar é num contra-ataque aí já do corinthians aos 15 é um contra-ataque com everaldo do corinthians é danilo barcelos até faz uma boa cobertura ali pela pela pelo lado direito da defesa da defesa da defesa do fluminense direito do ataque do corinthians e e verão até consegue o chute mas muriel faz uma defesa mais fácil mas a boa cobertura facilitou todo o processo de de marcação e de everaldo não dá um bom chute aos 16 o fluminense desmonta aí a hora que o fluminense desmonta deixando claro o jogo foi horroroso aos 16 o fluminense desmonta porque vem as mexidas de odai helman marcos paulo sai é aí as duas mexidas não dá pra entender direito marcos paulo sai para entrar felipe cardoso não dá pra entender porque que lhe cardoso recebe chance no fluminense e a saída de michel araújo para a entrada de luiz henrique michel araújo estava mal tava não fez uma boa partida nossa mentira michel araújo tão facilmente assim se ele não tiver desgastado é um jogador extremamente importante é e logo depois aos 17 a chance do corinthians o gol impedido a inversão de otero cruzamento gol de cabeça de veraldo mas estava impedido e impedimento fez diferença para o jogador ter liberdades quero michel aos 22 minutos olha como as jogadas são espaçadas né 17 depois só vai ter algum lance relevante aos 22 é uma jogada voluntariosa danilo barcelos muito bem como eu falei no jogo bem voluntarioso é nino antecipou um mas bateu mal ele se antecipa ganhar jogada e bate mal e aí sinceramente aos 22 a gente passou a ter um jogo com duas equipes o corinthians continuando insistindo em jogar pelo meio não conseguia criar nada e o fluminense tentando sair em velocidade tendo felipe cardoso no ataque é menos um literalmente por que menos um porque o nenê domina a bola olha felipe cardoso não toca o elton silva mesma coisa que alegar a mesma coisa a galera parou de tocar para felipe cardoso que a bola batia nele a única bola bateu nele e ficou com o fluminense ele sofreu falta então assim acabou o fluminense a partir da entrada de felipe cardoso já na reta final do jogo tem muita movimentação aos 38 é o daí precisa tirar o utson coloque água que faz uma função parecida ele também podia dar velocidade para contra-ataque e tira o elton silva para colocar ganso para refinar um pouco passe por mais que ele quisesse ter contra-ataque mas ele já tinha luiz henrique para fazer a corrida então ganso além de ser alto né para de repente uma bola aérea tudo bem que ganso nem é tão assim mas mas tinha uma presença de área melhor é e teria o contra-ataque aos 42 nele volta a participar do jogo fez um primeiro tempo razoável para bom e no segundo tempo como a gente sabe sumiu do jogo é não não aguenta não adianta não é nem a questão ruim dele é questão física ele participa do jogo pela direita dá um passe calegari um dos melhores em campo faz o cruzamento luiz henrique domina mal mas consegue chutar sai o pênalti que nenê bate faz 2 a 0 e mata o jogo acabou o jogo fluminense não porque ainda vem dois lances que é um a expulsão de danilo barcelos desnecessária e isso pode pesar muito contra ele porque a partida que ele fez era a torcida pedir desesperadamente a titularidade dele contra atleta goianiense no lugar de egídio e tudo bem que ele pode jogar contra atleta goianiense mas não vai poder jogar a próxima partida do fluminense no brasileirão domingo que vem contra o esporte e ainda tem outro lance que há uma cobrança de falta está passando até aqui agora na tv nino simplesmente abdica de subir de cabeça eu não entendi o que aconteceu ele perdeu o tempo de bola um erro bem ridículo acho que foi giro que cabeceou toque no meio contra o corinthians chegando do de novo companheiro mas tudo bem que o erro principal de nino fluminense ainda assim sai com a vitória e e volta a vencer né depois de três rodadas é fluminense está em oitavo nesse momento que eu tô gravando mas pode perder posição e etc mas deve ficar na primeira parte da tabela fica um ponto que é em matéria de resolução de atuação o fluminense teve o jogo que quis fazer poderia ter acontecido o segundo gol no final ou poderia ter acontecido esse gol do corinthians sem acontecer o gol do fluminense poderia é um risco enfim é o risco que o daí real não gosta de correr por outro lado dos jogos que o fluminense era obrigado a ganhar no ano seja por circunstâncias só não conseguiu ganhar o do atlético goianiense é óbvio que são paulo e o jogo contra o flamengo a gente não entra com a obrigação técnica de ganhar nossos time são inferiores tecnicamente fluminense está fazendo as suas obrigações no campeonato em matéria de obrigação os quatro próximos jogos são para vitória é os dois contra o atlete goianiense esporte coritiba fluminense tem que emplacar a sequência muito boa ou então vai continuar nesse lenga lenga de campeonato cima e embaixo e embaixo fato é em dez rodadas o fluminense conseguiu 14 pontos é de 30 está com 14 está perto daquela média de 50 por cento e irritação e pontos eu falei isso aqui desde o início e depois de um tempo sem dar ponta só irritação hoje deu irritação e pontos saudações tricolores até a próxima valeu